E aí, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão amando os tutoriais. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma pele zona, assim, pra festa, que é a pele que eu uso pra eventos, que eu acho muito bonita, e vocês sabem que eu faço pele pra ficar bonita, tanto pessoalmente, as pessoas que me verem pessoalmente, quanto em vídeo, foto e tudo mais. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Começo o quê? Com a pele lavada. Estou com a pele limpinha, limpinha. Tá lavada com sabonete específico pro seu tipo de rosto. Depois, veio com hidratante. Vou vir com esse aqui da Salve, que eu tô doida pra acabar ele. Porque, vocês sabem, quando uma coisa chega no final assim, eu quero que ela acabe logo. Vocês têm essa gastura? Que ela acabe logo. Ele tá assim. Gente, tá sofrido. Aliás, a gente tem o cupom de 30 reais na Salve. Tá valendo por pouquíssimo tempo e frete grato. Então, corre lá pra aproveitar. E se você tiver uma pele mais seca, ou se você quer uma pessoa com make bonita, quer ser uma pessoa com make bonita, compra esse hidratante. Porque, mesmo que você tenha pele mais oleosa ou normal, se você tiver uma pele mais oleosa, aqui você usa um hidratante em gel, mais fluido na pele inteira. Mas, na região dos olhos... Gente, não bobei. Aqui em cima, aqui embaixo, principalmente, ó. Passe o hidratante potente desse nível aqui, tá? Senão, seu corretivo vai ficar feio. Você vai culpar a base, vai culpar o corretivo, vai culpar o pó, mas não vai culpar você mesmo. Vai, né? Que não hidratou a região. Então, essa região de todo mundo, mesmo que você tenha pele oleosa, ela é mais ressecada. Então, passa o hidratante mais em gel no rosto inteiro. E nessa região, vem e passa mais um hidratante mais potente. Hidratante passado, agora eu vou vir com um primer pra tampar os poros. Esse primer aqui é o Instamate de Quentes Berenice. Ele tem uma textura assim, ó. É o que a gente chama de siliconado, ó. Ele é transparente. E esse tipo de primer, você não faz a festa do boi louco com ele, não. Aplica em lugares específicos que você tem poros. Se você tiver lugares altos e você passar ele, gente, vai dar errado. Então, eu tenho uns fundinhos aqui no nariz e aqui, ó. Passo bem pouquinho, pressionando, enfiando lá nos buracos. Se você tiver aqueles cravos bem altos aqui na região do nariz, não passe ele, que não faz o menor sentido. Porque esse primer aqui, ele é pra tapar coisas, tá? No caso, releva-los. E aí, obviamente, esses produtos que eu tô usando aqui são sugestões. Marina, não ter esse hidratante. Usa o que você tem em casa. Não ter esse primer. Existem mil similares a esse. Sempre adaptando, gente. Não fiquem causando. Agora, minha base, que é uma das minhas bases favoritas de toda a vida. Essa base aqui, ela não é tão barata. Essa é uma base super elástica, então ela rende absurdos. Eu só aqui no YouTube, eu já perdi a conta de quantos tutoriais eu fiz com vocês. E a base ainda tá cheia. Eu uso muito ela pra evento, festa e tudo mais, porque ela fica muito bonita. A minha cor é a 25. E eu amo ela. Amo de coração. Eu acho que é minha base favorita do Boticário. Aí, o que nós vamos fazer? Tô com a esponjinha úmida, tirado o excesso de água na toalha. Concentro a maior parte do produto aqui e vou puxando o restante pra trás. Aplica a base, gente, sempre por quadrantes. Tipo, esse pedaço, depois esse pedaço, depois a testa, pra você ter certeza que você espalhou em todos os locais. E quando você estiver espalhando, por exemplo, aqui no nariz, você tem que pressionar a base. Não adianta você ficar arrastando. E aí, já viu quando você olha uma pessoa de perto e ela tá com aqueles buracos nos poros? Porque na hora de passar a base, ela arrastou muito e não pressionou. Olha como essa base fica linda, gente. Lembrando de quando chega aqui, ó, se arrasta quase nada pra baixo, pra você não ficar com aquele recorte de máscara. Vou pro outro lado. E aqui é questão de gosto. Aplica a base que você gosta na sua casa. Quando for pra evento, gente, não use pela primeira vez uma base. Use uma base que você sabe que se comporta bem. Se você quiser mais cobertura igual essa base aqui, por exemplo, você fala Ah, não, Marina, essa cobertura não tá suficiente. Então vem, constrói uma segunda camada. Sempre batidinhas. Mas eu não gosto de passar a base com pincel. E aí é uma questão de gosto. Eu tenho vários maquiadores que eu amo que só passam a base com pincel. Eu não gosto. Eu acho que o acabamento fica muito mais bonito com a esponja. E gosto, né, gente, é igual aquele negócio. Cada um tem um, né, aquele ditado lindo que o povo fala. Ó, na testa eu sempre aplico menos, porque é onde eu tenho mais linhas. E eu não tenho tanto o que camuflar. Eu passo pra uniformizar o tom com o restante do meu rosto, ó, só dando batidinha. É isso. Não passei na área do olho, repararam isso? Nessa região aqui dos olhos. Porque é mais acúmulo de produto. Se eu passasse só a base, aí eu ia esquecer o corretivo. Porque senão ia ficar produto em cima de produto. E quando a gente quer que as coisas durem, gente, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo. A gente pode construir camada, mas a gente tem que saber o que a gente tá fazendo. Por enquanto é isso. Hoje nós selaremos essa pele e meu coração chora, mas olha este vício. Eu vou vim com um corretivo que é o Tenidoli Ultra Wear da Lancome. O meu é na cor 03. Esse corretivo é incrível. É pra tirar aqui, você tira longe do seu corpo pra não sujar a roupa. Porque ele sempre dá uma espirrada. Ó, eu vou passar ele aqui. E aqui. Tem um aplicador gigantão. Vocês vão ver essa pele super festa. Que dá pra você ir pra qualquer lugar, gente. De casamento. Ah, se você for uma pessoa mais ousada, no shopping. Fala, eu gosto de andar no shopping, toda maquiadora. Onde, né? Como a gente tem que andar como a gente se sente bem. Eu me sinto super bem assim, mas eu tenho preguiça. E aqui é só pra ocasiões especiais. No dia a dia é só um corretivo. Ó. Com batidinhas. Eu assento esse corretivo. Já sou outra pessoa. Olha aqui. Enquanto você estiver indo pra alguma festa. Que você sabe que vai ter flash. Na dúvida, passe algo mais escuro. Porque se você passar uma coisa bem do seu tom. Na hora que você bater o flash na sua cara. Vai parecer que você estava com a base errada. Porque a vida é assim. A vida é assim, meu filho. Fica ligado. Eu já achei lindo. Mas eu vou passar um tiquinho do corretivo da... Da Viselo Satin. Na cor 4. Só pra ele dar uma micro iluminada, tá? Já tá corrigido. Não tente corrigir a olheira. Com corretivo mais claro que sua pele. Que você vai se lascar. E eu vou passar aqui também, tá? Que é onde eu gosto que fique... Um pouquinho mais claro. Vocês vão ver quando a gente terminar a maquiagem. Que faz sentido. Essa região aqui da... Da... Da fronte. Ó. Pronto. Dois corretivos extraordinários. E você repetindo. Porque o povo aqui... É difícil de entender as coisas. Use o que você tiver em casa. O que a gente tá aprendendo aqui é técnica. Técnica só. Ó. Aí, com essa pele incrível. Que essa base. Com esse corretivo. Me dão. Aliás, esqueci de fazer uma coisa que eu sempre faço. Que aliás, eu indico pra vocês. Toda vez, antes de começar a me maquiar. Que aqui eu já lerdei. Eu passo um super hidratante labial. Porque normalmente aqui, eu vou usar batom mate. Só que eu vou dar até uma dica pra vocês. Quando vocês forem pra algum lugar que tem que retocar. Evite o batom líquido. Porque pra retoque, é mais difícil. Pode ser que o batom líquido não saia e dure a noite inteira. Perfeito. Mas se ele sai, você se lascou. Porque aí fica meio craquelado quando a gente tenta retocar. Então, eu tento usar um batom mais em bala. E aí, eu passo um hidratante super potente. Esse hidratante que eu tô passando aqui. Ele é loucura. Ele vem no kit que tem um esfoliante também. Esse produto, eu não sei se ele vem demais. Porque eu tenho ele há bastante tempo. Que é o Velvet Lips. Do Boticário. De Make B também. Eu passo um, é um esfoliante maravilhoso. E aí, enquanto você tá se maquiando. Seus lábios estão hidratando. Aí, na hora que eu vou passar o batom. Eu tiro completamente isso aqui. E passo o batom por cima. Que a gente não vai fazer hoje. Porque hoje é só pele. Aí, agora, é a hora do quê? Eu gosto de começar pelo contorno. Vou pegar um pó da Visela aqui. Este pó aqui. Esse pincel aqui, pra mim. É o melhor pincel de contorno que tem. O meu tá tão velho. Que essa parte roxa aqui, tá grudando. Tá começando a me dar gastura. Mas é um pincel da Playboy. De iluminador. Mas eu acho que ele encaixa perfeitamente aqui. E aí, quando a ocasião pede uma pele mais pesada assim. Eu acho que tem que vir com contorno com bronzer. Pra você trazer um pouco de volta as sombras. Vou pegar esse pó aqui. Que é na cor 11 da Visela. De pouco, tá? Que ele é bem pigmentado. E eu vou trazendo as sombras aqui. Por cima da pele úmida. Que é isso que vai fazer durar, tá? A última coisa que eu vou fazer nessa pele é selar, tá? Ó. E onde que é o contorno? Eu recomendo que você traga o contorno deste restinho aqui de cabelo assim, sabe? Eu não gosto desse contorno que sai aqui do Tragos. Porque sempre fica preto aqui, sujo. Já repararam isso? Quando a pessoa traz esse contorno daqui. Fica tudo preto, sujo. Aqui ele sai do nada. E fica assim. Tá vendo? Olha a diferença que já dá da sombra. Eu fico olhando pro lado, gente. Que é o retorno. Essa tela aqui, ó. Ó. Essa tela. Pra eu ver se vocês estão... Vendo o que eu tô vendo aqui pessoalmente no meu espelhão que tá aqui do lado. Mesma coisa do outro lado. Mão leve, tá gente? Pouco produto. Vai adicionando, ó. Batidinha. Não arrasta tanto porque a gente tá com produto líquido embaixo. Que ainda não foi selado. Ó. Mas faz essa sombra. Olha como já fica bonito. Eu gosto de fazer essa ponta aqui. Gosto pessoal. Pro meu formato de rosto. A gente tem um vídeo, acho que só de contorno aqui no canal. Acho não, tenho certeza. Mas no meu formato de rosto, que eu tenho esse aqui mais fino. Fica interessante quando eu dou uma escurecida aqui nas laterais da minha cabeça. Traz uma harmonia maior pro formato do meu rosto. E aí contorno, cada rosto vai ter um formato que é mais interessante. Aí você vai treinando, tira uma foto, vê se você achou legal, se não achou legal. E é isso. Só pra dar essa aquecida aqui na make. Aliás, se você for de Brasília, tá rolando lá no meu salão o Lux Brasília. Que a gente é especialista em mechas, alinhamento capilar. Gente, a gente tem o orgânico, que deixa o cabelo brilhoso, que vocês não têm noção. E tá tendo Black Friday lá, com vários preços especiais, que só duram agora em novembro. Você só pode comprar e fazer agora em novembro, tá? Vou deixar o arroba aqui pra vocês irem lá aproveitar. Gente, dá uma dó selar, mas se você não selar, não dura. Infelizmente, quando a pele fica muito glow assim, transfere muito. E não dura tanto. Vou pegar um tiquinho de nada e eu vou trazer essa sombra aqui. E eu gosto de trazer essa sombra, ó, desde aqui de cima. Daqui, ó. Como se continuasse a sobrancelha aqui. Ó. Continuando o desenho da sobrancelha e descendo reto até a ponta. Uma sombrinha bem discreta, mas que já faz diferença. É legal, às vezes, você trazer até aqui, assim, ó. Já trazendo essa cor do côncavo aqui. Essa dá... Vou trazer aqui um pouquinho pra vocês verem. Essa é a mesma cor do contorno, ó. Você traz com esse mesmo pincel aqui, ó. Eu gosto muito desse efeito. E aí você continua a maquiagem depois, né? Comenta aqui que técnica vocês querem que eu traga pra vocês. De uma forma bem simplificada. E óbvio que eu aposto que você gosta de mim, você já clicou nesse gostei, né? Pra gente fortalecer a nossa amizade. Aí, eu venho primeiro com o iluminador. Eu gosto de vir antes com o iluminador do que o blush. E eu vou vir com esse aqui de Make B. Que é o rosê. O rous. Pincel assim. É o pincel que eu gosto de aplicar iluminador nesse formato. Um dedinho de distância aqui. Ó, vou aplicar aqui. A pele tá tão glow que parece que eu não tô nem passando iluminador. Né? Aí venho, aplico um pouquinho esfumando. Não vou trazer até aqui a maçã, tá? Porque isso acaba às vezes destacando os poros. Eu trago até aqui, ó. Até o meio do olho. Pra trás. E eu gosto de fazer esse C aqui, assim, ó. Ó. Ai, meu Deus. Eu gosto muito de iluminador. Se eu não falo, vocês nem notam, né? Aqui, ó. E a maioria dos iluminadores, você tem que dar tipo uma pulida neles, tá? Quando você passa, só encosta assim. Quando você dá uma esfregadinha, de leve, o produto surge. Aí eu vou aplicar aqui também retinho, tá? Que é o formato que eu gosto aqui em mim. E outro lugar que eu gosto é aqui acima. Bem pouquinho, tá? Aí tem aquela questão da boca, não sei o quê. Aí você vê onde você gosta mais. Agora, eu vou vim com dois blushes, tá? Eu vou vim com o Hila da Benefit. Gente, esses novos blushes da Benefit estão loucura. E é tanta cor que eu nem sei se eu peguei a cor certa. Mas enfim, todos são lindos. Dou uma risadinha. No lugar mais alto da minha bochecha, de leve, eu passo o blush. Não pego um montão de blush assim e depois tento espalhar, não. Que aí você se lascou. Pega de pouquinho, tira o excesso. Aqui hoje, eu não vou exagerar no blush. Mas eu já falei isso pra vocês. Tá indo pra uma festa, tá indo pra qualquer lugar, passe um pouquinho a mais do que você gosta de blush. Porque o blush, ele some, gente. Ele é sacana. Você chega num lugar, você já não tem mais nada. E eu gosto de passar o blush por último, porque eu sinto que ele dá uma harmonia maior por cima do iluminador. Não sei, é uma coisa que eu tenho feito ultimamente. Que eu tenho gostado mais. Do que passar o iluminador por cima. Quando eu passo o iluminador por cima, acho que fica muito delimitado ali, marcado onde ele tá. Mesma coisa do outro lado. Ó, fiquei papiando com vocês, meti aqui sem tirar o excesso. Mas sem desespero, tira o excesso e vai esfumando. Aí como se não bastasse, porque eu vou pros lugares, eu vou pra brilhar. Não vou pra ir apagada, sair da minha casa pra ficar apagada lá na festa. Minha filha, até no shopping eu vou brilhando com o iluminador. Tu pensa numa festa. Isso aqui ainda viria o olho puro glitter. Mas agora que a gente tá fazendo só a pele e eu ainda vou ter que selar, eu vou vir com um blush de Mayana, que é uma marca que eu também amo. Essa é a Cup Dust, essa paleta. E eu vou pegar o Peach Superstar Glam, que é esse aqui, que ele tem um glow bem legal. E eu vou passar aqui por cima. Olha essa bochechinha brilhosa. Ah, Marina, eu não gosto tanto do glow. Aí tu vem com um negócio mais mate, né? Não tem segredo. Gosto de blush mais pêssego, passo pêssego. Gosto de menos iluminador, passa menos. Não gosto de iluminador, não passo. É fácil adaptar as coisas. Ó. Incrível. Aí agora é a hora do pó. E o pó, minha filha, a pessoa tem que saber passar. Esse aqui é a Unique Quartz, da Bruna Tavares. Pó incrível, super fino. Gosto de passar pó com essas esponjas aqui, ó. Dá pra entender, ó. Ela é macinha. Menina. Vira o troval. Ela é macinha. Elas esponjas, tipo... Macinha. Não sei explicar. É macinha, né? Aquela esponja dura, não. Você vai selar. Começa selando abaixo dos meus olhos aqui. Por que tem que selar? Porque o pó, ele gruda a maquiagem na pele. Sabe? Eu, pra mim, essa era a minha pele. Porque esse aqui é o glow, é disso aqui que eu gosto. Mas se tiver que durar, gente, tem que meter pó. E aí você pode voltar com o glow, tipo assim, ó. Achei que ficou apagado. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Calma aí, calma aí, que eu tô antecipando. Vou aqui pegar o pó com a minha esponja. E pressionar aqui, ó. Abaixo dos olhos. E inevitavelmente, acabo encostando em áreas que eu já passei o blush, o iluminador, enfim. Mas não tem o que fazer. Aqui na lateral do nariz, a gente não tinha passado nenhum produto. Tem que selar. Aqui, ó. No bigode. E às vezes o povo não leva muito crédito com o que eu falo. Gente, eu sou maquiadora, viu? Profissional, minha filha. Então eu não sei quantos cursos nessa minha... Nossa, eu subi o pó até na minha alma. No meu currículo, meu povo. Leva em consideração o que eu tô falando. Que além de tudo, eu sou youtuber. Que eu acho que me deu mais experiência ainda. Que o que eu já testei de produto e de aplicação. Aqui embaixo. Aqui na hora. Aqui é a hora de você fazer esse recorte aqui certinho. Ó. Fazer o contorno mais certinho aqui do... Do contorno. A testa, cele. Sempre pressionando, tá? E aqui, ou use um pó translúcido ou quase translúcido. Esse aqui, ele tem um quesinho rosa. Que eu acho que na minha pele ele não aparece. Mas, caso não fosse ele, ia ter que ser um pó totalmente translúcido. Aqui gasta pó, minha filha. Quando eu faço as maquiagens de festa. Que eu entendo porque esses pós são tão grandes, ó. Sempre antes de selar, tem que tirar todos os excessos. Ó. Pressiona. Não selo aqui, porque aqui é onde eu passo sombra. E aí, eu acabo selando com a sombra de base que eu tô usando, tá? Tipo, se for o marrom, a primeira cor de esfumar. É ele que eu acabo esfumando. Passe em tudo. Não é um baking, tá? É porque eu tô pressionando. E aí tá ficando muito produto. Mas eu vou tirar agora. Ó. Pressionando. Eu não arrastei em lugar nenhum. Pincel fofo, limpo. Esse é o Sigma F10. Tira tudo. Ó, quando você faz isso aqui assim, vocês estão vendo que o contorno fica bem marcado, né? Então faça esse corte, mas no lugar certinho. A região do nariz mesmo é uma região que tem que selar, porque sai, gente. É uma das primeiras regiões que sai. Olha o aveludado da pele. Fica lindo também, né? É outro estilo de maquiagem completamente diferente do que a gente costuma utilizar no dia a dia. Mas fica lindo. Não passei em cima do blush, né? Óbvio que pega num pedacinho outro, mas não peguei e passei um então assim. Porque já, obviamente, por motivos óbvios, já tinha passado um produto em pó que já ajuda a fixar a maquiagem. Aí nessa hora aqui, muita atenção, minha amiga, meu amigo, que está me assistindo aí. Você tem que tirar todo pó acumulado, senão pode estourar. Que é aquele negócio que a gente vê as pessoas, às vezes, com as bolsas específicas, sabe? Parecendo que passou farinha de trigo na cara. Porque não prestou atenção. Então esfuma bem. Pode sumir qualquer cantinho que tenha juntado uns pó aí pra te derrubar. Gente, olha como a pele ficou linda. Vocês estão vendo que o blush já tem uma sumida? Deu. Aí você tem que falar assim, ó. Esse blush sumiu. Não vou ficar com esse blush mirrado. Eu vou voltar com o blush aqui. Peguei o da Mayana. Aí vocês vão ver que as coisas vão voltar magicamente já, já. Pera aí. Gente, olha que pele. Essa pele vai durar horrores. E venho pra arrematar com chave de ouro com a Bruma Fix da Visela. Aliás, na Visela a gente tem cupom de 15% de desconto. Eu compartilho os cupons com vocês, gente. Porque quando vocês usam, eu não ganho comissão, não. Mas a marca vê que vocês engajam, que vendem. E contrata a gente pra fazer trabalhos. Então quando você for usar o cupom da Visela, use o meu cupom, comarina15. Agora você vai ensopar o seu rosto. Eu falei esses dias atrás. Não se passa a Bruma assim, ó. Não passa. Aí você nem passa. A Bruma, ela tem que ensopar o seu rosto. Ensopar mesmo. Pra o seu rosto puxar tudo ali de água que ele precisa. Se hidratar. Não craquelar. E ele secar tudo harmonicamente. Tirar esse excesso de pó que tá por cima. Tem que encharcar. For pra passar a miséria, você tá só desperdiçando sua Bruma. É muita. Bora, bora lá. Enquanto eu sei que é muita. Quando eu tenho uma noção que eu tô sentindo aqui no meu rosto. Quando tiver todo molhado. Às vezes eu abro o olho e vejo isso. Se tem algum lugar que eu não apliquei. E eu vi que na região do olho aqui, ó. Não pegou muito. E eu volto. Na dúvida. Aplique mais que menos. Outra grande questão. Vocês tão vendo que tá voltando, né? O iluminador, o blush, o contorno e tudo mais. Na hora que passar, Bruma. Não fique papiando igual eu tô fazendo aqui agora. Fazendo expressão. Porque se você ficar rindo, gargalhando, sei lá. Aí você marca aqui, ó. Tipo, o produto tá meio móvel aqui. A base, todo mundo. E você tá gargalhando. E marcando. Fique quieta. Fique na tua aí, ó. Você é desastrada? Qual nível? Eu tava abanando minha cara com isso aqui. E meti isso aqui no meu rosto. Nossa, meti no rosto. Voltando de produto que arrancou. Vou ficar com um roxo aqui, bem perto da boca. Chega de uma enxada. Se tiver manchada aqui, você releve, viu? Que arrancou o produto. Misericardia. Tem que frio até se o dente tá aqui. Pega esse vídeo meu. Volte lá antes de eu aplicar a Bruma. E olha agora. E fala pra mim. Qual pele tá mais bonita? Olha aqui. Olha essa pele. Não, gente. Vou chegar aqui perto. Enxume 4K. Olha, olha. Olha isso aqui. Ficou lindíssima. Agora você vem e mete um glitter nesse olho. Acabou. Não tem pra ninguém. É até um delineado simplinho. Com batom vermelho que a gente ensinou esses dias no canal. Também vai ficar horrores de lindo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse tutorial. Se você gostou, clica no gostei. Não, não esquece. E deixa 3 comentários. Que vocês sabem, me ajudam demais. Fala, eu amei esse tutorial. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.